Água e eletricidade nos eletrodomésticos. Pode ter sido essa a combinação que provocou a morte de Célio Constantino Camargo, de 78 anos. O idoso morreu nessa terça-feira, provavelmente depois de tomar um choque dentro dessa casa em Aparecida de Goiânia. O seu Célio e a esposa tinham se mudado para essa casa há apenas dois dias. A gente consegue ver que ainda tem obra acontecendo aqui na casa. E por causa da sujeira da construção, ontem ele decidiu jogar água aqui no chão da cozinha e lavar tudo. Por volta de uma hora da tarde, teria acontecido o choque elétrico. A perícia esteve aqui hoje, mas ainda não pode afirmar se ele teria encostado no fogão ou na geladeira. Fato é que hoje, ainda muitas horas depois desse acidente, os dois eletrodomésticos continuaram energizados. A polícia técnico-científica fez perícia na casa. O laudo vai ficar pronto em alguns dias, mas as evidências colhidas pelo perito já indicam que o seu Célio morreu pela descarga elétrica. A gente constatou realmente que pode ter sido choque elétrico. O fogão estava energizado, assim como a geladeira. Então a gente fez uma busca nas instalações, né? Achamos algumas irregularidades, porém a gente fez várias imagens e a gente vai levar isso para o nosso laboratório, onde a gente vai fazer uma análise mais apurada. O corpo do idoso foi encontrado por volta de duas horas da tarde pelo mestre de obras que trabalhava na construção. No momento que ele viu meu avô caído no chão, ele gritou ao meu pai. Na hora que o meu pai foi encostar nele para ver os batimentos, o meu pai levou choque. E aí no momento o meu avô já estava rígido, bastante rígido e branco. O corpo do seu Célio foi velado nessa manhã ao lado da casa onde aconteceu o acidente. O clima, claro, era de tristeza profunda. O clima, claro, era de tristeza profunda.